Olá pessoal, aqui é a Gabi, e no vídeo de hoje vamos falar sobre uma das histórias de Creepypasta mais misteriosas e obscuras que existem, Mickey Mouse e Macabro. Mas já te aviso de agora, que as histórias que contém neste vídeo são extremamente perturbadoras, então, só assista se tiver certeza e muita coragem. Ah, e se você gosta de lendas urbanas, curiosidades e variedades, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não ficar de fora dos vídeos novos que rolam por aqui toda semana, e sem mais enrolação vamos para a história. Antes de entrarmos na parte obscura desse vídeo, vamos entender um pouco a origem do Mickey Mouse, o camundongo mais famoso do mundo, vem comigo. Maior símbolo da Disney, o personagem Mickey Mouse é o ratinho mais carismático e icônico já inventado no mundo das animações. Mas se pensa que seu sucesso veio de imediato, você está redondamente enganado, nem tudo foram flores no começo. Mickey, nasceu de uma maneira curiosa. Em 1927, o Walt Disney e o B.I. Works perderam os direitos sobre o personagem Oswald, o coelho sortudo, para o produtor e distribuidor Charles Minks, com quem eles tinham uma parceria. Decididos a criar um personagem tão bem sucedido quanto Oswald, Disney e o E.I. Works começaram a trabalhar no filme que se tornaria Plane Crazy. O novo projeto foi mantido em segredo e o E.I. Works trabalhou em um quarto isolado, escondido dos outros animadores. Ele desenhou todas as cenas em duas semanas. Chegou a fazer 700 desenhos por dia. A ideia de criar Mickey surgiu na mente de Disney. Em uma viagem de trem, a história conta que eu mesmo queria chamar Mickey de Mortler Mouse, mas sua esposa, Lillian, sugeriu Mickey Mouse e assim surge o nome do personagem. Em 15 de maio de 1928, um cinema de Los Angeles exibia para uma pequena plateia a animação maluco do avião. Um filme preto e branco, mudo e com seis minutos de duração, que mostra Mickey tentando construir um avião. A inspiração foi o voo histórico de Charles Lindbergh, que cruzou o Oceano Atlântico de Paris a Nova Iorque no ano anterior. Minga e que também apareceu pela primeira vez no curta, aceita voar com Mickey Mouse. Dirigida por Walt Disney e E.I. Works, a animação só ficou em cartas por um único dia. Era um experimento. Disney sentou no fundo do cinema e observou a reação dos espectadores. Percebeu que era quase unânime. Todos amavam o rato preto. Silenciosamente naquele momento nascia um dos personagens mais famosos de todos os tempos. Mas nem tudo ocorreu como eles imaginavam. Apesar de Mouse ter conquistado o público na estreia em Los Angeles, o filme mudo não chamou a atenção dos distribuidores. Disney, então, decidiu que a fala sincronizada era o futuro das animações. No lugar de adicionar falas em O Maluco do Avião, Disney nem usou a nova técnica no filme que sua equipe estava produzindo na ocasião, Willie e do Barco a Vapor. O novo curta estreou em Nova Iorque, em 18 de novembro de 1928, como o primeiro filme sonoro do Mickey Mouse e por isso é geralmente considerado a verdadeira estreia do rato. Em 17 de março de 1929, O Maluco do Avião foi relançado, dessa vez com áudio. Foi o quarto filme sonoro do Mickey a ser lançado, depois de Willie e do Barco a Vapor, O Gaúcho Galopante em 7 de agosto de 1928 e A Dança no Celeiro em 14 de março de 1929. O sucesso dos filmes foi tanto que, um ano depois da estreia de Willie e do Barco a Vapor, muitos cinemas americanos haviam instalado equipamentos de som. A maioria dos outros estúdios de animação ainda estava produzindo filmes mudos e não conseguiu agir contra a concorrência de Disney. Vale ressaltar que foram feitas várias repetições e tentativas até a equipe conseguir sincronizar o som com a animação e mesclar todos os elementos. Uma curiosidade bacana é que a primeira voz do personagem Mickey Mouse foi feita pelo próprio Walt Disney e seu criador. Bom, agora que entendemos a origem do personagem Mickey Mouse, vamos entrar em algumas lendas macabras de Creepypasta sobre o mesmo. Vem comigo quem tiver coragem. A história é contada em primeira pessoa. O ano era 1998. Eu estava revirando o sótão num sábado de manhã, enquanto meus pais iam fazer as compras do mês, quando me deparei com uma caixa de fitas antigas. Curiosamente, eu abri a caixa para encontrar um monte de velhas fitas de VHS gravadas com diferentes programas e filmes. Porém, somente a fita do da pilha chamou minha atenção por causa do rosto familiar. Ela se chamava Mickey, o espelho mágico. Na capa estava Mickey Mouse com Donald, Pateta e Bapho. Havia algo de diferente sobre suas expressões faciais da capa. Donald tinha um olhar muito deprimido e estava sentado no chão segurando as próprias pernas. Pateta estava no topo do barco de Pat e tinha um olhar muito irritado, com o punho no ar e um de seus sapatos faltando. E Pat estava pendurado do lado de fora do barco, com suas duas mãos nos trilhos tentando se levantar. E seu rosto estava com um olhar muito deprimido. Mas apesar de tudo isso, Mickey foi quem realmente chamou minha atenção. Ele estava sentado sobre uma pilha de feno com um sorriso maligno no rosto. Mickey estava segurando um grande carfil com algo pingando dele. Eu realmente queria assistir, então fechei a caixa, corri para o porão, coloquei a fita no videocassete e esperei ela começar. Por cerca de dois minutos o episódio fica com uma tela preta, com sons de ondas ressurgindo. Então uma imagem de Mickey aparece na tela. E eu nunca havia visto aquela imagem antes. Ele estava de braços cruzados no meio de uma caveira e ossos cruzados com um sorriso no rosto. Em seguida, o título finalmente apareceu. Bom, nesse momento a pessoa que relata a história diz que o episódio começa normalmente. Porém os personagens estariam agindo de forma agressiva e suas expressões eram perturbadoras. Até que algo estranho começa a acontecer. De repente a tela muda para o Mickey em uma colina com Pateta e Donald olhando para um espelho. Todos os três estão com uma expressão de medo em seus rostos. Mickey chega perto do espelho e um raio atinge o vidro estilhaçando-o em direção a todos os três. Mickey e Pateta ficam bem, mas Donald começa a cambalear para trás até cair da colina. O vídeo distorce e se ouve uma risada. A tela mostra o espelho quebrado novamente e veja os carros de vidro que se quebraram do espelho brilharem fortemente em um preto muito escuro. E em seguida, voltarem ao normal. Mickey olha em volta e vê o Pateta descendo a montanha correndo. Em seguida Mickey olha de volta para o espelho, mas quando faz, uma mão muito grande o agarra e puxa para dentro. E alguns segundos depois, sai de lá uma versão mais macabra e destruída do personagem. Sua roupa é mais rasgada e ele é quase uma fera, com olhos esbugalhados e dentes afiados. A tela muda para mostrar Pateta que ainda está correndo morro abaixo e acaba tropeçando em uma pedra caindo em direção à cidade. Agora todo cortado e sangrando, em seguida ele é arrastado por alguém misterioso. A cena muda para mostrar o interior de um celeiro, onde se encontra um Mickey macabro e um espelho. Quando ele pula em frente ao espelho, uma luz brilhante revela uma figura encapuzada. Era uma versão mais macabra de Donald, e logo em seguida, a versão macabra do Pateta sai do espelho. Cruzes. Todos os três começam a caminhar em círculo e a tela começa a ficar em estático aos poucos. E pouco depois, tudo o que eu podia ouvir eram sussurros baixos e passos por cerca de 5 minutos. Em seguida, a tela mostra as palavras, 15 minutos depois, e mostra o Pateta coberto por um líquido escuro pingando. Espalhado por todo lugar, Mickey e Donald queimam um barco com uma tocha, e todos os três caminham até o meio da área. Todos olham intensamente para a tela como se estivessem me observando e começam a caminhar em direção a mim. Enquanto caminhavam, seus olhos ficavam cada vez maiores e mais penetrantes, até que sem explicações as garras e o bico de Donald caem, mostrando apenas seus dentes e muita espuma. Um zumbido muito alto começa, e eu podia ver uma cidade queimando no fundo da tela. Um túmulo também estava atrás deles, e havia um nome cravado nele. João Bafo de Onça. A tela tremeu um pouco até que de repente o túmulo explode em chamas, e uma mão negra sai de dentro. A pessoa que conta a história, relata que nesse momento se assusta e quebra a televisão para parar o episódio, e inclusive decide queimar a fita. E nesse momento percebe que a capa da mesma estava mudada, era a cena de Mickey, Pateta e Donald observando, tamarrado. Mesmo destruindo tudo, a pessoa da história conta que nunca mais conseguiu esquecer o episódio perturbador, e ao contar sua experiência para as pessoas de sua família, ninguém jamais acreditou no ocorrido. Será verdade? Este é um vídeo raro, sinistro, nunca lançado oficialmente. Nele aparece o Mickey, andando cabisbaixo, com uma cara depressiva, passando em looping por seis prédios, enquanto toca uma música obscura no piano. O vídeo original tem nove minutos, essa versão é sem o final. O som fica chiado e, aos um minuto e quarenta e nove, a tela fica preta. Quando volta, aos dois minutos e quarenta, o som muda para um choro, murmúrios e gritos desesperados. O vídeo começa a ficar distorcido. Aos quatro minutos e quarenta, o som começa a ficar com uma voz grossa e tem coisas que parecem estarem passando atrás da imagem. Depois, aos cinco minutos e quinze, o choro se transforma em grito de dor. Cores aparecem, o filme fica com um fundo obscuro. Em torno dos seis minutos, o Mickey fica sem o rosto. Volta uma música, estranha, mas diferente da do início. O fim desse vídeo é desconhecido. Segundo o relato da descrição da creepypasta, duas pessoas estavam assistindo o vídeo, mas Leonard Maltin não aguentou e saiu, deixando um funcionário para fazer anotações de tudo, até o último segundo. O cara teria saído da sala e, dito sete vezes, o verdadeiro sofrimento não é conhecido, pegado a arma de um segurança em disparado contra si mesmo. No final tem um trecho de um texto em russo, onde se lê, as visões do inferno conduzem os telespectadores para ele. Credo. Bom, o suposto vídeo está por aí na internet, agora se tudo isso foi real, aí já é outra história? O que você acha? Seria possível personagens animados possuírem um lado oculto? Tal coisa seria possível. Bom, talvez sim, talvez não, não saberemos. Curte, compartilhe e se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.